O cérebro tem uma arte que podemos estimular voluntariamente, ou não, ou a faz por conta própria, pela qual escanteia memórias, torna muitas memórias, seguramente a maioria, pouco acessíveis de recordação. E entre essas memórias que o cérebro, por assim dizer, não é real a palavra, podemos ver isso depois, esquece, tem as memórias das coisas desagradáveis, ruins, ou que não nos convém recordar no momento. Por exemplo, no momento de sexo, não nos interessa recordar memórias aversivas ou alimentícias, de fome. No momento que queremos comer, não nos interessa pensar em sexo, lembrar de coisas terroríficas. No momento que somos ameaçados por algo, sim, nos convém lembrar de coisas terroríficas. Quantas mais possamos, melhor, porque entre elas estarão as estratégias para fugir ou lutar, que é tudo o que podemos fazer quando ameaçados. Então, há muitas especificidades e há muitíssimas memórias que ficam constantemente, ou quase constantemente, não constantemente, muitas vezes escanteadas, lateralizadas, pouco acessíveis à recordação. E estas, talvez, são a maioria das memórias. Quantas vezes nos acontece que estamos, ouvimos uma música determinada que fazia anos que a gente não ouvia, ouvimos a música e, aos poucos, nos lembramos até da letra, que achávamos que estava perdida para sempre. Associamos a música, e talvez por isso nos lembramos da letra, com algum evento de nossa juventude, de nossa infância, de tempos atrás. A maioria das memórias são assim. Não estamos nos lembrando de todas, nem trazendo ao presente todas as memórias, senão uma parte dela, uma fração delas.